Olá pessoal, então tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, o canal da Chiara E hoje eu estou aqui no cenário de frente porque eu trouxe uma surpresinha para vocês nos desafios dos 26, ok pessoal? Então, hoje vamos fazer o desafio do eu já, eu nunca Eu vi isso na internet e eu disse, seria uma boa ideia trazer aqui no canal, mas com 26 perguntas E eu trouxe 26 pedacinhos de camarão, onde nós vamos usar pessoal para, caso eu venha responder eu já Então eu vou ter que comer um pedacinho, ok pessoal? Aqui é assim, errou, quer dizer, não errou, né? Eu já, eu já também aqui nos camarões, ok pessoal? Então sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Se vocês estão a gostar do challenge, deixem muito like, partilhem E se vocês têm alguma sugestão que gostariam de partilhar comigo, deixem aqui nos comentários Já recebi muitas ideias lá no Instagram, no WhatsApp Então eu agradeço desde já, muito, muito obrigada Obrigado por que vocês estão aqui a participar e é só para nós nos divertirmos um bocadinho E variar também nos nossos vídeos aqui, porque o mês de dezembro é um mês muito alegre, ok? Então vamos lá, estes são os meus pedacinhos Eu quero que vocês conseguem ver Ai, 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 eu não creo que vou errar tantas perguntas ou que vou dizer eu já Mas vamos lá, a produção aqui está preparada e vai me fazer as perguntas E eu pedi para ele fazer aleatoriamente Tantas aleatoriamente, eu não posso saber quais são Vai variar, mas eu tenho que responder às 26, ok? Então vamos lá, mais um vídeo no canal e bora lá Vamos lá Olá, olá, olá A nossa primeira pergunta para a Chiara é Já alguma vez tu foste expulso da sala de aula? Eu sinto que já, mas não me lembro Não, eu nunca Não tens a certeza? Não, não me lembro Vamos então descartar essa pergunta Vamos fazer o mesmo Ai, ai, essa produção está rigorosa Já alguma vez desmaiaste na rua? Não, eu nunca Sempre achei chique, mas eu nunca Já alguma vez pediste de ler um estranho, um episódio desconhecido? Já É Até não É Eu até Eu lembro o camarão Camarão frito Ai, olha Hum, hum, hum Já alguma vez te foste parada pela polícia por uma suspeita? Não, nunca Já alguma vez andaste de cavalo? Nunca Já alguma vez fracturaste um dos ossos? Já quebraste um dos ossos? Nunca Já alguma vez quebraste um dente? Quebrar, quebrar, não Já partiste um dente? Não, parti não Já alguma vez criaste uma conta falsa nas redes sociais? Não, não Também não Para impressionar assim alguém? Não, não Não faço isso Talvez está muito apaixonada por alguém? Não, não, não Não faço isso Não Já tiveste uma experiência fora do normal? Já Já Ei Nossa, eu já estava Vê que aqui estava fofo Vamos lá pessoal Mais um É o segundo Já alguma vez roubaste dentro de uma loja no supermercado? Já roubaste alguma coisa? Não 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 Espero carboza é eu Já uma vez que tiveste uma paralisia no sono Estás a dormir e de repente tens um sono e ficaste a... Já? Já. Estava aí essas perguntas. Não sei se foste buscar onde. Já alguma vez ficaste presa no elevador? Não. Aquele elevador do Pedro Suba. Ei, só o medo. Que dava. Não faz isso. Então nunca ficaste presa. Eu tenho. Já alguma vez tentaste cortar o teu cabelo ou até mesmo... Eu já cortei. Já alguma vez pintaste o cabelo a uma cor estranha, uma cor fora do normal, mas depois foi feio. Já pintaste vermelho. Não, não. Conta. Eu já. Já alguma vez apareciste na TV? Já. 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 Acabei o que está na boca. Não, é bem. Eu não quero acabar os vinhos, por favor. Está bem. Já alguma vez te arrependeste por uma mensagem que tens enviado a alguém? эт. Já alguma vez levaste uma bofetada no rosto? Já alguma vez levaste uma bofetada no rosto? De qualquer pessoa, só em si mesmo. Não, vou fazer também. Já alguma vez focaste ao rosto da Alcântara? Já alguma vez participaste numa discussão de lutas que eu agora tenho na minha vida? Já alguma vez choraste? Olha, meu irmão conta. Meu irmão está em casa. Já alguma vez choraste no transporte público? No metro, no vaso? Estavas com fome aqui? Estava fazendo um videoclip. Isso não conta. Você tem que devolver o camarão, isso não conta. Não. O videoclip é uma maneira de dizer. Quer dizer que você estava a lembrar as coisas da minha vida. Eu fiz achar como se fosse um videoclip. Começaste a chorar, chuva, batendo nos vídeos. Aí nunca. Já ficaste mais de dois dias sem tomar banho? Não, dois dias nunca. Nunca olhaste o telemóvel, o teu marido ou de uma outra pessoa que tu conheces ficar a ver o telefone dele para ver se tem alguma coisa? Ah, eu já, eu sou sempre. Não no mau sentido, né? Mas... No mau sentido. Só. Só o facto de estar a ver o telefone ali em cima. Com consentimento, irmão? Com consentimento? Não. Não. Já alguma vez foste demitida do serviço? Não. Ou de uma sensação do João Pio? É o seu titulo. Já alguma vez dormeste na rua porque não terão dormido? Não. Já alguma vez conseguiste alguma coisa porque deste em cima de alguém? Já um instrumento. Estou bem. Eu ultimamente vindo, sabendo que todo mundo fica ligado ao telemóvel e está todo mundo mais voltado a estar aqui em torno. Um dos dias. Será que alguma vez já caíste na rua por estar a mexer o telefone? Já tropeçaste? Não. Já alguma vez foste à casa de alguém e partiste algo sem querer mas ficaste acabado? Não. Nunca. Encerramos por agora essa sensação dos 26 anos de idade do eu já, eu nunca e como todos podem ver ela comeu algumas unidades de camarão e porque algumas coisas ela, algumas perguntas feitas ela, ou seja, já fazem parte do passado dela algo que ela já viveu. E é por aí e nós nos despedimos por agora. É contigo, Shana. Então pessoal, muito obrigada a vocês que acompanharam este vídeo até o final. Epa! Comi bastante. Comi bastante. Quer dizer, não tanto, nem tanto. Não tem muito camarão aqui. Mas muito obrigada a vocês que acompanharam. Claro, deixem muito like. Se inscrevam no meu canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma notificação. E vocês já sabem, aqui estamos nos vídeos dos 26 desafios. Ok, pessoal? Então, qualquer coisa que vocês tiverem como ideia e querem que eu também venha aqui mostrar no canal, claro, deixem aqui nos comentários. Esse camarão tá descer. Mas é isso. O vídeo de hoje terminamos aqui. Muito obrigada a vocês que acompanham do início ao fim. Deixem muito like. Se vocês gostaram muito deste vídeo, deixem muito like. E claro, né? Escrevam-se no meu canal. Então, um beijo grande. Nós fomos. Bye! Tchau!